Mais obras, mais ações, mais cidadania. Joinville Faz Mais. Olá! Joinville Faz Mais é o parque da cidade. Um antigo sonho que vira realidade. São mais de 5.600 metros quadrados que vão da Rua dos Cravos até a Ponte do Trabalhador, ao longo da Rua Graciosa. O parque terá mirante, parquinhos, quadras poliesportivas, pistas de skate, ciclovias e muito verde. A obra está acelerada. Vai melhorar muito o lazer do pessoal do bairro e de toda a cidade. Já estava na hora de Joinville ter um parque desse. Joinville Faz Mais também na habitação. Numa parceria com o governo federal, em breve a prefeitura vai entregar 784 novos apartamentos no Residencial Trentino 1 e 2, aqui no Bemerval. As famílias agradecem. Casa nova, vida nova, daqui pra frente é só felicidade. Com seriedade e compromisso com o futuro, Joinville Faz Mais. Prefeitura de Joinville.